Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui pra falar de mais um jogo NFD E manos, o jogo da vez é o Heroes of Metaverse Rolou um AMA, AMA pra quem não sabe é tipo uma entrevista com o CEO do jogo lá na minha Twitch Se você não acompanhou esse AMA, fica a vontade pra ir lá na Twitch, tem um vídeo das transmissões passadas Que é AMA com Heroes of Metaverse Mano, foram duas horas de papo, foi muito legal, ele passou toda a visão do projeto E agora que eu já sei de tudo, decidi gravar esse vídeo pra vocês, porque esse jogo eu tô acreditando muito que vai ser lua Lembrando que todos os vídeos aqui do canal sobre NFT não são uma dica de investimento, ok? É investimentos que eu faço e passo a minha visão pra vocês, fechou? E manos, uma outra coisa antes pra vocês, quem quiser ficar mais antenado nos meus investimentos e quiser trocar uma ideia comigo também Eu criei um grupo no Telegram sobre NFTs e eu sempre troco ideia com a rapaziada lá Então se você quiser entrar nesse grupo do Telegram, é muito simples É t.me.saulonft Esse é o link, é a coisa mais fácil do mundo Esse daqui é o Telegram do Salão, NFTs, Saulo Já tem quase mil membros E seja muito bem-vindo caso você queira entrar, fechou? Mas, irei deixar o link do meu Telegram aí na descrição Caso eu esqueça de deixar o link Matos, tá aí Matos? Opa! Me lembra de colocar o link? Maravilha! Então vamos lá rapaziada Sem mais delongas, vamos falar sobre o Heroes of Metaverse Se você gosta de conteúdo de NFT aqui no canal do Salão Já vai deixando aquele likezão É isso aí rapaziada Deixa o comentário também pra eu saber se vocês estão gostando E se inscreve no canal, é muito importante pro Salão Bom guys, Heroes of Metaverse Basicamente o jogo é uma mistura de Ragnarok, Diablo e Grand Chase Então se você já jogou um desses três jogos Esse daqui é um jogo NFT que vai ter a mistura dos três E mano, esse jogo aqui é de completamente equipe brasileira, ok? O CEO que conversou com a gente é o Santiago Cara super gente boa CTO, Lucas Machado E Paulo Rizzo Jr. que é o COO barra founder Uma parada muito interessante disso é que eles deram a cara a tapa Falaram tipo assim, o jogo é nosso, é nosso Eu tô por trás desse jogo E esse é um jogo muito de costas quentes O que isso significa? É um jogo que tem pessoas por trás E são pessoas muito bem sucedidas em suas áreas anteriormente do jogo O Lucas Machado, que é atual CTO do projeto Ele é ex-gerente de engenharia na Wildlife Studio Mano, é uma empresa que atualmente é avaliada em mais ou menos 3 bilhões de dólares Ele é, no caso, ex-gerente de engenharia lá E ele foi CTO e co-founder da MobJ Games Com mais de 20 milhões de downloads São empresas de jogos mobile, ok? O Santiago Gonzalez, que é o CEO e founder do projeto Ele é fundador da Prota Games E o Fetizão vai explicar agora pra vocês o que é a Prota Games O que é, Fetizão? A Prota Games é um dos maiores canais do YouTube De tutoriais de esportes Voltado mais ou menos ali pro League of Legends Mas também tem outros jogos E tem mais de 20 milhões de visualizações mensais Ó, 20 milhões E o Paulo Rizzo é co-founder da Prota Games Não sei se já viram que o Paulo Rizzo e o Santiago são bem grudadinhos, né? Ele foi COO na Pay Party Uma startup de gestão de software Maravilha, eles deram super a cara a tapa aqui, né? O Santiago, inclusive, pra provar que ele é o cara da foto mesmo Ele ligou a webcam lá na live E, manos, o projeto já está aqui na segunda parte dele Começou aqui no 4º de 2021 Onde foi elaborado o conceito do jogo A arte conceitual White Paper e Website Agora, no 1º quarto de 2022 Eles já criaram a mecânica de jogo E agora vai começar a venda de NFTs Vai ter o lançamento do Tolkien e a gameplay de vídeo O lançamento do Tolkien, ele estava me explicando ontem O AMA Não vai ser lançado para compra e venda Então, tipo, vai ter o Tolkien Vai ser só o lançamento dele Mas ainda não vai lançar pra comprar e vender Por quê? Porque eles acharam que seria muito mais sustentável Eles lançarem o Tolkien junto com o lançamento do jogo Porque quando tem pré-venda de Tolkien Muita gente compra o Tolkien Espera ele dar uma subida E logo no lançamento já vende Então no lançamento do Tolkien, o Tolkien sobe E aí a galera que comprou antes já vende Já cai com o Tolkien Então eles acharam muito melhor Lançar o Tolkien pra venda e compra No dia do lançamento do jogo E vai ter também a gameplay de vídeo No segundo quarto de 2022 Que seria ali pra daqui uns três meses Exatamente Ele falou que ele está com bastante esperança Vai lançar tudo mais rápido Mas ele falou uma frase que ficou bem marcada É muito melhor você deixar as pessoas felizes De ter lançado o jogo antes da promessa Do que eles colocarem a promessa antes E deixarem as pessoas desapontadas do jogo sair depois Então tipo até a metade ali, julho Você acha que já vai estar tudo engatilhadinho né Sim, basicamente assim Uma preocupação muito grande nossa E vai muito em linha de encontro Que um dos melhores chefes me ensinou Que é under promise over delivery Ou seja, prometa menos e entregue mais A gente está bem confiante em relação aos prazos E a gente acha que a gente consegue entregar Antes do que está estabelecido no roadmap A gente colocou o roadmap como vai o pior cenário fazia Então eles colocaram sempre uma quantidade de tempo Superior ao tempo que eles acham que vai ficar pronto Pra ter certeza que vai dar pra lançar tudo na data Então vai ter o lançamento do Alpha PVE Quem vai ter acesso ao Alpha PVE? Quem comprar aqui as NFTs E o farming de Tolkien justamente jogando o Alpha PVE No terceiro quarto de 2022 Vai ter o lançamento do modo PVE público Ou seja, estar um modo PVE Alpha A própria comunidade vai mostrar pra eles Que o jogo tá legal Vai dar o feedback Vai fazer o jogo ficar 10 barra 10 100% Aí eles vão lançar pro público Vai lançar a marketplace E vai vender terras A venda de terras Eles falaram que ainda estão decidindo E vai tomar a decisão Juntamente com as pessoas que jogarem o Alpha PVE Pra ver se essa venda de terras Vai ser moedinha do jogo Que não vale nada Ou se vai ser com dinheiro de verdade Eles ainda tão vendo isso Futuro Não tem data PVE cooperativo Ou seja, junta eu, Fete e Matos Que tamo aqui na cal Temos um time pica Nós vai bater na masmorra Junto Nós vai Cair na porrada junto Entendeu? É a gente contra a máquina Vai ter o PVP Ou seja, eu, Fete e Matos Retando com a rapaziada Do mundo todo E vai ter as mecânicas das terras Então aqui vai ter a venda E aqui vai acrescentar Pra que que serve as terras Vão ter aqui os personagens Os personagens não serão NFTs Ok? Então os personagens vão ser do jogo Você vai poder jogar com qualquer personagem que você quiser Atualmente tem seis escolhas E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Mas os seis personagens que tem no jogo Nenhum deles serão comercializados Falam o que que é NFT então? Vai ser a armadura do boneco A arma do boneco Se você ganhar um pet na NFT Você pode usar ele pra te auxiliar na batalha Dentro da roupa Entra também a armadura A bota E o capacete Então tipo São vários tipos de NFT Pra você acrescentar no seu boneco E acredite Isso vai fazer uma grande diferença Na hora do farm Que é uma coisa melhor, velho Esse jogo aqui Vai ser jogo De graça Pra farmar O que isso significa? Você pode jogar esse jogo Quando lançar Totalmente grátis Ganhando dinheiro Obviamente Quem colocar dinheiro Comprar NFT Vai ficar mais bolado Vai farmar mais dinheiro Agora Se você não quer colocar dinheiro Quer jogar no modo grátis Você vai farmar dinheiro também Só que num nível desacelerado Mas você vai ganhar dinheiro Sem colocar nada Nada, nada, nada Falei, falei, falei E não expliquei direito Como vai funcionar o sistema de farm No começo ele tava explicando pra gente Que pra você farmar Nesse jogo Você vai precisar Ficar batendo na masmorra Você tá ali com seu boneco Pá Equipadaço Vai ter como você evoluir As NFTs Pra elas ficarem mais fortes E seu boneco ficar mais forte Vai ter como você evoluir também A experiência do próprio personagem A partir do momento que você Upar a masmorra Você vai passar da masmorra 1 pra masmorra 2 A masmorra 3 A masmorra 4 Vai ter uma hora que você vai ficar travado Em alguma masmorra Você simplesmente vai voltar Pra masmorra anterior Vai farmar experiência Até você ter experiência Pra passar da próxima masmorra Então é um sistema bem interessante Onde pessoas Sem investimento algum Vão conseguir passar de masmorra Simplesmente jogando Uma outra coisa legal Que a cada masmorra Que você desbloquear Você conseguir derrotar ela Você tem uma porcentagem de chance De ganhar uma NFT Totalmente de graça Além dos outros loots Que a masmorra te dá Esse daqui vai ser o token do jogo Vai ser o HOM E daqui 14 horas Começa a venda de NFTs Para as pessoas que ganharam A whitelist Então já foi Já passou a whitelist E as pessoas vão conseguir comprar A caixa rara Por 0.1 BNB A caixa épica Por 0.3 BNB A lendária Por 0.9 BNB E a caixa mítica Por 2.4 BNB Uma coisa que o Santiago Me falou É que Essa é a única chance De você comprar Caixa no jogo Essas caixas São únicas E exclusivas Quem ganhou a whitelist Isso deu muito bem Mas se eu não ganhar a whitelist O que eu posso fazer? Na hora que esgotar O tempo de venda De whitelist Que vai ser apenas Durante 1 hora Todas as caixas Que se restarem Aqui Vai ser aberta ao público Então simplesmente Se você estar no site Você vai conseguir comprar Caso você não tenha ganhado a whitelist Fica dando F5 no site Na hora que for acabar a whitelist 8 horas da noite Do dia 14 de janeiro Começa a whitelist 9 horas da noite Do dia 14 de janeiro Encerra a whitelist A partir das 9 horas da noite Caso sobre Ok? Caso sobre O supply dessas caixas Estão de 6 mil unidades Na rara 4 mil na épica 1.200 na lendária E 500 na mítica E essas caixas aqui Guys Você não precisa necessariamente Abrir Pra você Ganhar NFT E depois vender o NFT Você vai poder comercializar Essas caixas Tanto comprando Ou vendendo a caixa Aonde eu faço isso Medido Saulo? Aqui na Tofu NFT É um dos maiores Marketplaces de NFTs Que existe E eles estão aqui Primeiro Da página principal Da Tofu NFT E aqui as pessoas Conseguirão comercializar As caixas Só que mano Você acha que uma caixa De 2.4 BNB Só existem 500 no mundo Elas vão ser comercializadas Por menos que 2.4 BNB Pra vocês terem uma noção Do quanto dinheiro As pessoas conseguiriam comprar Na whitelist E podem ser que façam Então se você tiver aí 0.1 BNB guardado Dá pra você arriscar Na caixa rara Por mais que eu ache Que não vai sobrar nada Depois da whitelist Mas eu tenho que ser positivo Agora vamos dar uma olhada Aqui no white paper Ok Lembrando aí novamente Joguinho free to play Free to earn Free to earn Que fala Petr? Play to earn Free to play Se é free to play E é play to earn Então é free to earn Play to earn Free to play Free to earn É a combinação Primeiro jogo Free to earn Porque eu que inventei Essa expressão Então eu posso falar Manos Vamos lá Aqui tem a historinha do jogo E tal sobre nós Mas como eu já li tudo isso aqui No ama de ontem Se você quiser mais detalhado O link vai estar na descrição Aí você assiste o ama Ou então entra na white paper Que daí você vai ter Um detalhamento muito maior A história aqui ó Isso aqui é só uma história Basicamente Teve uma guerra Pausa o vídeo e lê isso aqui Vai Pausa o vídeo Leu? Leu? Maravilha Aqui ó Jogabilidade Basicamente vai ser esse O gráfico do jogo Tá guys Aqui tá em formato de GIF Por isso que não tá Numa qualidade tão absurda Mas mesmo estando em GIF Ainda tá top Existem dois tipos de masmorra Tá? As mapeadas Que são gratuitas E inexploradas Que são ilimitadas Será que tem alguma coisa a ver Com as terras Que eles vão vender? São as lendes São as lendes inexploradas Que você vai conseguir Coletar recursos Legal Modos de jogo PVE Multijogador PVE PVP E é isso PVE Você contra a masmorra Você contra a máquina Multijogador PVE Você e seus amigos Você e seus amigos Contra a masmorra PVP 3 contra 3 É tem na real 1 versus 1 Você não precisa ter amigo não Heróis O Sebastião Sebastião O Fete amou o Sebastião Ele é o guerreiro Podemos dizer assim Tanker Ali ó Linha diferente O Apolo Que seria como se fosse Um assassino Tipo um lurker Sabe? Chega nas costas E tcham A facada Tipo um ninja Isso Napoleão Que seria o mago Eu gostei pra caralho Do Napoleão Pô Mó fofinho né Napoleão Napoleão neles Flora É a humana No caso Que mete tiro Seria tipo uma caçadora Humana Mete tiro dos outros Filomena É a fada Seria o suporte do time No caso Matos Eu Napoleão O Fete vai de Sebastião Já vou puxar Pros NFTs Que serão abertos Nessas caixas Esses NFTs Você consegue ganhar Armas No caso aqui Tipo o Apolo Tá vendo? Tem duas faquinhas Na mão dele Você vai conseguir ganhar Outra arma Pro Apolo A única coisa Que não vai dar Pra ser utilizada Em todas as cartas Independente de qual Armadura você pegar É a arma Tá ligado? A arma Se você pegar a arma Do Sebastião Na caixa Você vai ter que usar No Sebastião Ou então você vai vender Lá na Tofu NFT Agora Pet e armadura São universais Quer armadura E qualquer pet Encaixa em qualquer um Dos bonecos Maravilha? Uma coisa Que o Santiago O senhor do jogo Passou de informação Privilegiada pra gente Ele falou pra gente Que o melhor item Que pode vir aqui São os pets Pegou um pet raro Estourou no norte Pegou um pet lendário Estourou no norte Pegou o mítico Porra Estourou no mundo inteiro Você pegar um pet mítico Ele falou que Acredita Que o pet vai ser Pelo menos aí O dobro ou o triplo Das outras NFTs Porque ele falou Que o pet é o que Mais aumenta A qualidade geral De cada boneco Chance de drop De cada caixa A rara Que custa 0.1 BNB Vai ter 85% De chance De pegar a rara 10% a épica 4.9% A lendária 0.1% a mítico Ah e uma outra coisa Guys O AlphaTest Não é só pra quem Comprar na whitelist É só você ter A caixa no seu inventário Se você Comprar a caixa Lá na Tofu NFT Você já vai ter acesso Ao AlphaTest Do jogo Pra participar do AlphaTest Compensa pelo menos Pegar essa caixinha rara Né Fé Porque 0.1 BNB Você já participa Do AlphaTest Você vai começar a farmar Antes de todo mundo Exatamente Uma observação Que o Thiago falou também Quem conseguir a box E participar do AlphaTest Rapaziada Vai conseguir opinar Sobre o futuro do jogo Então cara Isso é muito foda Ele falou que vai abrir Votações Dos caminhos Que o jogo pode tomar Inclusive eles terão Contato direto Com os devs do jogo Então eles vão conversar Diretamente com as pessoas Que construíram o jogo Pra tentar sempre Melhorar a qualidade E a experiência Do Heroes of Metaverse Ok Eu acho que o principal Do Alpha Tá É que todas as pessoas Que estiverem no Alpha Vão conversar diretamente Com a nossa equipe Do desenvolvimento do jogo Porque como eu disse Um dos nossos maiores valores É criar o jogo Pra comunidade E não pra gente Então quem vai decidir Qual mecânica legal ou não Das que a gente tem O que tá indo bem ou não São os próprios jogadores Do Alpha Que vão dar o feedback Pra gente E a gente vai tomar A decisão baseada nisso É óbvio Que vão ter 500 opiniões diferentes E não dá pra Necessariamente Fazer o que todo mundo quer Mas o que for Uma vontade comum Da comunidade Provavelmente vai ser O caminho que a gente Vai seguir Caixa épica É 90% chance De vinho épico 9% lendária 1% mítica E 0% rara Isso aqui eu achei Muito legal Tem alguns jogos Que você compra Por exemplo A caixa épica E na caixa épica É troll Pra caralho Porque tem como vinho E tem comum Aconteceu comigo Eu fiquei muito fudo Eu paguei 500 dólares Em uma caixa épica Em um jogo E veio um boneco Incomum Eu fiquei pistola Pra caralho Porque o bagulho Valia muito menos Do que eu paguei Aqui não Aqui não é troll Aqui se você comprar Caixa rara Vai vir pelo menos Um item raro Comprou o item O épico Vai vir pelo menos O épico A lendária É 10% de chance De vinho um mítico Garantido pelo menos Um lendário E a mítica É 100% mítico Não tem pra onde correr Comprou a mítica Ganhou o item mítico Maravilha Na teoria Quanto mais caixas Forem abertas Menos caixas Sobrarão no mercado E como não vai ter Outra venda Dessas caixas Não vai mais existir Essas caixas Imagina o preço Da última caixa O cara que tiver A última caixa em mão Vai conseguir pegar O preço que ele quiser Aí compra O que ele quer Tá aqui mano Os itens Ok Eles serão abertos Nessa caixinha Vai ter essa animação Na hora que liberar o jogo A plataforma Que vai dar pra jogar Pelo navegador Do seu computador E em breve Vai ter o Android OS E mano Será que eles colocaram Coloca... Ó Eles colocaram isso aqui Por causa da gente Viu velho Porque você é tão sujo Vai tão sujo Que você parece essa gosa É isso velho A gente recebeu acesso Privilegiado aos bosses Tô zoando o FET guys Mas ontem no AMA A gente percebeu Que tava sem imagem aqui Aí a gente alertou o Santiago Ele mostrou Tipo ele mostrou em primeira mão Ninguém tinha visto ainda Isso aqui Direto pra galera Do que tava lá no AMA E agora fez a atualização Aqui no site Esse daqui É basicamente Um boss Tá ligado? Velho Basicamente é o jogo Que eu vim mostrar pra vocês hoje O link dele Vai tá aí na descrição FETZão Tem alguma outra coisa Pra gente acrescentar aqui? As mídias sociais Principalmente Dá até acesso Certeza Aqui Twitter Instagram E Discord Twitter deles Já segue lá inclusive Me seguem Vamos ver se eles seguem o FETZ Não seguem o FETZ Eles não seguem Eles te seguiram FETZ? É lógico Cara Lógico Eu participo especial no AMA E eles seguiram o Magalzão Que eu falei pra seguir Nós tá muito influente Nesse jogo Eu falei que eu conheci o Magalzão Que era diretor do Porta dos Fundos Cara Foram e seguir o Magalzão God God Magalzão God Esse daqui é o Instagram Já tô com 12 mil seguidores E tem o Discord também O link vai tá aí na descrição De todas as redes sociais Mais do jogo Mais do white paper E também Do meu Telegram Entra no Telegram do Saulinho Entra Vem trocar ideia com o Saulinho É basicamente isso O FETZão Vou tentar desenrolar pra vocês Caixas pra gente sortear Será que eu desenrolo com ele? Santiago virou brother Nossa Até seguiu você no Twitter Será que ele desenrola umas caixinhas Umas rarinhas ali pelo menos Tá ótimo A rarinha é boa Tá maluco Eu quero muito Então rapaziada Se você gostou do vídeo Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Deixa um comentário Do que você achou Do Heroes of Netaverse Eu venho nessa Um beijão do saldo Pra todos vocês E fui Tamo junto Beijo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho